Nossa, você é bem gatinho, hein!? Mas como é que é seu nome mesmo!? Cara, eu tô parecendo legal aqui Mas qualquer coisa esquisita que você fizer Eu mando uma mensagem na mesma hora pras minhas amigas Escrito... Freak!!! Nossa, você era bem mais bonita a última vez que eu te vi!? Você sabe que eu sou intolerante a glúten e lactose, né!? Eu não conheço nenhuma dessas bandas aí que você tá falando Mas eu tô fingindo que eu adoro todas Tinha uns dois meses que eu não depilava Hoje eu fiz completa Olha, tudo que eu tô falando aqui É frialmente calculado pra você se apaixonar A gente já pode se beijar? Ai, será que eu tô com um bafo de alhas? Come um pedaço, você também vai? Olha, eu não tô nem um pouco afim de te beijar E eu já tô pensando em fugir pela janela do banheiro Ih, como é que eu vou ser pelado? Você tomou banho antes de vir, né? Hoje tem que rolar Porque assim, você sabe que Depilação não pode ser à toa, né? Ai, já tô imaginando Imaginando o nome dos nossos filhos O que você acha de Zion? Trinta, eu não tenho, né? Tá difícil, mas tudo bem, vamos aí Também não tenho vinte e nove Eu tô rindo, mas não é da piada, não É que eu tô bêbada mesmo Tem um tempão, meu filho Eu tô subindo pelas paredes, assim Matando cachorro a grito, sabe? Assim, arranhando a parede, assim, com a unha Eu tô vendo que você tá olhando pros meus peitos Freak! E aí, você vai tomar alguma iniciativa Ou eu vou ter que pagar a conta E ir embora daqui sozinha, hein? Ah, é foda-se Foda-se, 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 foda-se Gente, abortando a missão, me salva Alguém me liga Minha mãe passando mal Será que aconteceu? Tava bêbada? Tá na minha, Joyce, aí Rai chão na daça Ó, me segue Ah, perfeito Tchau, tchau!